Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal Continuando esta série sobre se a China é capitalista ou não Neste último vídeo estamos analisando se de fato a China é capitalista Já demonstramos nos vídeos anteriores de que isto é um golpe de marketing Que de fato se constitui numa fake news, afirmar que a China é capitalista A questão em pauta que nós estamos tratando aqui neste vídeo estudo É sobre a liberdade dos povos Sobre a questão da liberdade dos povos E qual a diferença que faz um regime para aqueles que são chamados cristãos Existe um livro que ainda está a caminho, eu ainda não tenho em mãos Mas eu aconselho a todos comprarem, quem se interessar Para saber mais sobre a China da década de 1940 até a década de 1970 Você pode comprar o livro A Grande Fome de Mal É um livro que certamente vai esclarecer muitas coisas Muitos brasileiros têm visto a China com bons olhos devido às notícias Que vemos através do Youtube, através da mídia Então muitos brasileiros ao visitar a nação asiática As nações asiáticas aliás Eles começam a ficar encantados, como sempre O brasileiro onde ele vai, seja na Europa, Estados Unidos, qualquer lugar Ele fica encantado O seu país, o Brasil também é muito bonito Mas devido à pobreza extrema que a gente vê em muitos lugares Acaba a gente não conseguindo verificar que o Brasil é tão bonito Mas o Brasil tem muitos lugares maravilhosos Agora, infelizmente, muitos brasileiros fazem os seus vídeos pela internet E apresentam o lado bonito da China E passam a ideia de que a China é um país capitalista Então isso daí na verdade se constitui num grande engodo Se você está vindo fazer um passeio na Ásia E o seu destino final não é a China Você pode, em muitas cidades da China, fazer uma parada Que pode durar até 6 dias direto na China sem visto O que acontece? Preste atenção, entenda bem isso Você não pode ter como destino final a China Mas se você vier para o Vietnã, se você vier para Hong Kong Se você vier para a Coreia do Sul, Taiwan Seja lá o destino que for na Ásia E você quiser fazer esse layover aqui na China Sem visto, você pode fazer E os chineses são especialistas em chá Olha que bonita as caixas, galera E a Nathalie se deleitando com as caixas de chá Mas ela não entende nada, óbvio Falei para ela levar na sorte Quando beber, vai saber o que é Galera, a moça está ajudando a gente Escolheu o chá Esse que é legal aqui O pessoal ajuda a gente E aí vai dando a dica Está ali dando a dica para a Iana Dizendo qual chá que é bom Maneiro, hein? Sem saber falar nada de inglês Só foi apontando ali Passou a dica Show de bola Os apartamentos novinhos em Folha Foram construídos em uma cidade do sudoeste da China Os moradores são pessoas pobres de áreas rurais Camponeses e mineiros de vilas próximas Foram realocados como parte de um amplo programa de urbanização Que tem como meta reduzir a pobreza e estimular a economia Mas deixar o campo não tem sido fácil Muitos acham complicada a vida na cidade O governo fez a gente mudar para cá Distorceu os fatos Mentiu Se a gente não fizesse o que mandavam Iriam chamar as forças armadas A polícia para resolver a situação Desde que assumiu a presidência há um ano Xi Jinping tem se empenhado para integrar a população do campo à vida urbana Esse é um dos assuntos mais discutidos pelos parlamentares no Congresso Nacional do Povo Até 2030, a estimativa é que um bilhão de chineses deve trocar a área rural por cidades Quase 300 milhões a mais do que atualmente Os novos moradores são frequentemente marginalizados devido ao sistema habitacional chinês Que não dá acesso igualitário a serviços públicos como saúde e educação Sem falar que os mineiros e agricultores perdem contato com tudo que estavam acostumados Inclusive suas profissões A casa é ótima, mas qual o objetivo de morar aqui se não posso produzir? Zhang e a esposa se preocupam tanto com a alimentação que usam o quarto extra para armazenar arroz Eles não podem comprar muito porque dizem não ter recebido a capacitação e os empregos prometidos como parte da mudança Se o governo não pode dar emprego, teria sido melhor ficar na zona rural para produzir carvão Era mais lucrativo A cidade de Anshun recebeu apenas a primeira leva de camponeses Ainda há milhares a caminho E com eles, o medo de mais problemas sociais provocados pela urbanização em massa na China A primeira parada foi para ver as estátuas dos grandes líderes, como eles dizem por lá O avô e o pai do Kim Jong-un E enquanto a gente caminhava até lá, a nossa guia avisou Que quando chegássemos teríamos que fazer uma saudação às estátuas Algo do tipo Em respeito aos grandes líderes E não é opcional A gente está num prédio agora que é Universidade, biblioteca Tudo junto E agora a gente está na sala de música Dá uma olhada na tecnologia Aqui é o sistema de som Bastante moderno Dois decks para fita cassete CD Lá tem a TV De tubo Onde o pessoal coloca os fones para apreciar a música moderna E aqui Os computadores para quem quiser acessar a internet Na outra manhã nós já estávamos indo para a estação para pegar o trem de volta para a China Foi uma viagem extremamente curta e que definitivamente não me dá nenhum crédito para falar sobre a Coreia do Norte com propriedade Mas foi o único tipo de viagem que eu podia conhecer E foi interessante ver Não a realidade Mas pelo menos ver um pouquinho mais da Coreia do Norte de dentro Em vez de ir por relatos de outros Eu vou explicar em outro vídeo questões como como ir para a Coreia do Norte se você estiver interessado Quanto custa E outras coisas que o pessoal sempre me pergunta quando sabe que eu fui para lá Então até a próxima Ok Então vocês observaram aí alguns vídeos né Onde brasileiros visitam alguns países socialistas Então vão ajudando indiretamente Não que é proibido visitar esses países de maneira alguma Até a própria Coreia do Norte É o país mais fechado né Do mundo Ele abre as portas para turistas Para mostrar lugares que eles querem mostrar Logicamente Ok Não existe um turismo livre Onde você pode ir onde você quer Falar com o que você quiser Não existe isso Ok Mas o que ocorre é o seguinte A partir do momento em que Que brasileiros vão para esses países E indiretamente Eles tecerem os seus variados elogios Logicamente Quando você vê lugar bonito Você vai Elogiar Como por exemplo Hoje eu estava vendo o Brasil visto de cima No TV a cabo Brasil visto de cima Mostrando o Brasil e o Rio de Janeiro É lógico Você mostrando os pontos turísticos Só os pontos bonitos É lógico que você vai Você vai falar Não aquele país ali é maravilhoso Não que eu não estou dizendo Que o Brasil não deixa de ser maravilhoso Não é isso Mas o que eu quero dizer é o seguinte Então essa mentalidade De querer ver a China Como um país capitalista Tem sido então moldada Por interesses de Principalmente de intelectuais de esquerda No Brasil E também por brasileiros Como eu disse Que fazem seus vídeos no Youtube Na China Coreia do Norte Cuba Etc Só que Eles nunca Como eu dizia Até nos vídeos anteriores Eles não vão poder Filmar Filmar As fábricas Falar com o povo Você percebeu Lá na Coreia do Norte Não tem como Eles falarem Com as pessoas Porque as pessoas Elas estão presas Num sistema Numa matrix Que não tem liberdade De expressão E falar O que pensam Sobre o regime Certo? E etc E tal Não podem Mas Se essas pessoas Se esses brasileiros Pudessem entrar No lado negro Desses países Elas ficariam impressionadas Com a realidade Dos fatos Ok? Mas a verdade É que a China Não existe Essa liberdade Tão querida Que aqui no Brasil Nós Enaltecemos Tanto a liberdade Liberdade de imprensa Liberdade de todos os Sentidos Esquece Esse tipo De liberdade Em países Socialistas Tá bom? Então não existe Isso A Coreia do Norte É um outro Tipo de comunismo Adaptado ao gosto Do seu líder E nós vemos Aí variados Vídeos Dessa forma Onde Tanto brasileiros Como europeus Como americanos Eles vão Visitar esses países Mas eles não vão Poder realmente Ver A realidade Do país Tá? Você percebeu Que na Coreia do Norte Aquele brasileiro Estava mostrando Que não existe Logicamente Internet Você não pode ter Informações Você não pode Ter acesso A todas as informações Para você saber Que você está preso Num regime Que tira a sua liberdade Eu recomendo Vou deixar um link Aqui abaixo Sobre a Coreia do Norte Embora que Praticamente Hoje pela internet Graças a Deus Todo mundo Sabe O que é a Coreia do Norte Mas Muitos Brasileiros Eles Estão descontentes Com o Brasil E eles Ficam Enaltecendo Cuba Coreia do Norte China Como se fosse Países É uma maravilha Viver nesses países Tá bom A China Ela Não só Influencia o mundo Com Né É Tecnologicamente Como Como As questões Econômicas É lógico Que tem coisas Na China Que não 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 são aceitas Pelo mundo Como seu calendário Seu estilo de roupa Né Mas Nós não devemos Nos esquecer De que A China Realmente Ela Provavelmente Ela vai se tornar A maior economia Do mundo Mas Nós não podemos Nos esquecer Que ser Um cidadão Chinês É você Ser privado Da sua liberdade Em todos os sentidos Tá A questão Não é só A questão Política Do partido Comunista Chinês A questão É a questão De liberdade Você Não pode Ter Liberdade Nesses País De acordo com A mídia Estatal As escolas No sul Da China Estão Forçando Os alunos A usarem Uniformes Com chips Rastreadores Que disparam Um alarme Se eles Faltarem Na aula Ou Deus nos livre Adormecerem Além disso Os escâneres De reconhecimento Facial Podem relacionar Os uniformes Com os respectivos Alunos Se eles tentarem Trocar os uniformes A empresa Que produz Os chips Disse que Isso faz parte Do esforço Do partido Comunista Chinês De criar Colégios Inteligentes É sério Cada cidadão Será rastreado E lhe será Dado uma pontuação Uma pontuação De comportamento E se a pontuação É boa Se você agiu Bem Você tem Algumas regalias Como o transporte Melhor Um hospital Melhor Uma inscrição De academia Se você é mal É colocado Numa lista Negra E tem Problemas Em viajar E outros Assuntos Quero dizer Mais o Eliano Que isso A China A China está se posicionando Para liderar O mundo Em inteligência Artificial A tecnologia De vigilância É um dos principais Campos de provas Reconhecimento facial Scanner corporal Rastreamento De ou Combinados Com seus dados Pessoais E comportamento Online Irão alimentar O sistema De crédito Social Não deixando Nenhum canto Escuro Para se esconder Bem, você pode dizer assim Mas Esse tipo de vigilância Ela existe também Em Londres Em países livres Países capitalistas Também Existe a vigilância É lógico que existe É lógico que existe Você vai em Londres É fiscalizado cada rua Só que o objetivo O objetivo Não é o mesmo Que da China Ah não Mas a China Ela disse Que é para poder Controlar Quem está devendo Quem Em questões de economia Quem é que está em dívida Quem é que tem um bom Um bom Dinheiro na conta É lógico De início Isso é tudo muito bonito Muito florido É bonito Ouvir falar tudo isso Mas O objetivo Dos países Europeus Por exemplo É você fiscalizar E ver realmente O modo operante De um ladrão Como é que Você guardar A população Mas O modo operante Da China Não é esse O modo operante Da China É controlar Mesmo A população Bem O que ocorre É o seguinte O atual líder Do partido comunista Xi Jinping Ele anunciou Em 2017 E disse A todo partido Comunista Que no prazo De 50 anos Que era a dominação Da China Na área Cultural Militar Econômica E social Então Ele Deixaria De ser um simples Secretário-geral Do partido Para ser o líder Supremo Da China Com total Poderes Ok E esse anúncio Foi feito Em 2017 E a sua popularidade Só aumenta Na China Acontece Que é mais Um ditador Da China Estejam atentos E obedeçam A todas as ordens Do partido E assim Destruiremos Todos os inimigos Invasores Foi com essas palavras Dignas Dos tempos Mais sombrios Da guerra fria Que o presidente Chinês Xi Jinping Em cima De um veículo Militar E trajando Um uniforme Completo Se dirigiu A suas tropas Ontem Dia 30 de julho Num gigantesco Desfile militar Envolvendo mais De 12 mil Militares Chineses Em comemoração Aos 90 anos Da criação Do exército De libertação Popular E completou Dizendo Precisamos Construir Forças militares Mais poderosas Do que qualquer Outra Na história Muito bem Então Como eu dizia Para vocês O líder Supremo Da China Está já Trilhando O seu caminho E muitos Nesta Nesta Ideia De achar Que A China Ela é Capitalista Como eu dizia Nos vídeos Anteriores Ela não consegue Distinguir Entre sistema Econômico E sistema Político Então É um grande Erro As pessoas Pensarem assim Mas O que devemos Entender É que No cenário Mundial Estamos vendo Essa dominação Chinesa E a China Praticamente Ela não está Sozinha Nessa Nessa história No manifesto Comunista Por exemplo Não está escrito Que é um manifesto Socialista Você pega o manifesto Manifesto Do partido Comunista Você não Você não vê Essa Essa ideia Mas Marx Ele trata Em seu manifesto Dizendo Que o Socialismo Ele pavimentava O comunismo Ok Então seria Uma ilusão De termos Que ele Diferenciar Socialismo De comunismo Pois no fim É uma Dominação Comunista Sim Que está acontecendo No globo terrestre Ainda mais Existe Um organismo Que a gente pode Até tratar Em outra ocasião Em vídeos Futuros Até porque O alvo Principal Deste canal Não é tratar Sobre ciências políticas Ok Mas é Sobre teologia Mas A partir do momento Que nós temos Uma cosmovisão Cristã A gente tem que abordar Tudo E em todos os assuntos Então esse organismo Que se chama Internacional Comunista Muita gente Elas não sabem Desse organismo Elas pensam Que o comunismo É algo vindo Da Rússia Mas esse país A Rússia Ele é um instrumento Apenas Um instrumento Desta organização Assim como a China Também é um instrumento Desta organização Ok Então a grande verdade É que por onde O socialismo É dominante Os estragos Muitas vezes São irreversíveis Basta você ver Por exemplo A questão Da dominação Marxista Cultural No Brasil E a questão Econômica Da Espanha Onde os partidos Socialistas Dominaram E a Espanha Está nessa situação Que está hoje Em 2020 Ok Agora O que muita gente Não sabe Na questão Na questão Teológica É o seguinte Que existiu sim Em Karl Marx Em Karl Marx Um satanismo Numa carta Que ele enviou Ao pai dele Karl Marx Ele disse o seguinte Uma cortina caiu Meu santo dos santos Foi partido ao meio Sou grande como Deus Envolvo-me em trevas Contra ele Perdi o céu E disso estou certo Minha alma Antes fiel a Deus Está marcada Para o inferno Palavras de Karl Marx Então existe Livros De Richard Wurman Por exemplo Que foi um pastor Escritor evangélico Romeno Que ele fundou A missão Voz dos Mártires Existe alguns livros Dele maravilhosos Tá Ele viveu até o ano De 2001 Escreveu o famoso livro Eu tenho aqui em algum lugar Preciso achar Torturados por amor a Cristo Ok Existe também em português Outros títulos Como nos subterrâneos De Deus Que seria Um outro título Existe Um livro muito Famoso dele Talvez seja o mais famoso Que é Marx e o satanismo Que trazia O título No Brasil Em português Aqui Marx Um satanista Você ainda acha Esse material Pela internet Para você poder comprovar Infelizmente Esses ditos Cristãos Progressistas Eles deveriam ler mais Se inteirar mais Dos fatos Infelizmente Não fazem E se fazem Fazem vista grossa As realidades Dos fatos Agora Existe um livro De Wurman Que começou Como uma pequena brochura E continha anotações Sobre as possíveis Ligações Entre Marx E a igreja satânica Posteriormente O autor Ele Durante 14 Anos de prisioneiro Nos campos de concentrações Na Romênia comunista Ele Praticamente Levantou Uma quantidade enorme De documentos E correspondências E aprofundou A sua Pesquisa Biográfica Sobre o Entre aspas Filósofo Alemão Karl Marx Viveu então Marx Na cidade próspera De Colônia Em 1842 Onde trabalhou Como coeditor Da Gazeta Renana Foi nessa fase Em que Marx Negando a Deus Tornou-se um adorador De Satã E participou Ativamente De hábitos Ocultistas Coisas 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 que Muita gente Não crê Acredita que Isso é uma falácia Que isso não existe Ok Agora Quando dizem Que o comunismo É uma filosofia Boa A gente vê isso Falar em muitos lugares Isso é uma filosofia Boa Olha Muito bonita Por isso que Ela é atrativa A gente não pode concordar Porque além de ser utópico Não pode se cumprir É algo satânico Da pena de Karl Marx E Engels Tá bom Agora o que acontece Nós precisamos Saber que isso não dá Para aplicar Na prática Isso é uma ideia Ocultista Do idealizador Do comunismo Que ele se envolveu Com o ocultismo Portanto Então não é justo Nem honesto Nem na teoria Nem na prática A ideia Do socialismo Ou como queiram chamar Do comunismo Tá bom Quando alguns dizem Que ditadores Usaram o comunismo Para subir ao poder A gente pode até achar Que isso foi válido No passado A gente pode até Concordar com isso Tá Agora Hoje em dia Não existe mais ninguém Que não seja Conhecedor dos fatos Ninguém pode abraçar O comunismo Querendo somente Visar dinheiro Poder Não O cara Ele sabe o que é o comunismo Basta nós observarmos Quanto tempo Não surgem Novos países Comunistas Os chamados Também cristãos Progressistas Usam até passagens Da bíblia Para Querer justificar Suas práticas Como por exemplo Atos capítulo 2 Versículo 42 Ao 45 Olha só o que está escrito Aqui Em atos 2 Capítulo Capítulo 2 Versículo 42 E perseveravam Na doutrina dos apóstolos Na comunhão E no partir do pão E nas orações Em toda alma Havia temor E muitas maravilhas E sinais Se faziam pelos apóstolos E todos Os que Criam Estavam juntos E tinham tudo em comum E vendiam suas propriedades E fazendas E repartiam E repartiam com todos Segundo cada um A via de Mister Então é bonito Você olhar Essa passagem E falar Então está aqui O comunismo Da mesma forma Como Os ativistas De tatuagens De tatu Eles pegam E usam A passagem de apocalipse Que Jesus tinha Na sua coxa Marcado lá Rei dos reis Senhor dos senhores Querem se justificar Também com as tatu A gente pode usar a bíblia Para os mais Absurdos Para as mais absurdas Motivações Tá bom Agora Interessante que Nessas reuniões De cristãos progressistas Por que que eles Então não perseveram No partir do pão Nas orações E na doutrina Mas eles mesmos Estão com ideias diversas Um com o outro Porque isso não funciona Tá Isso aqui que aconteceu No período apostólico Aconteceu no período apostólico Tá bom Repartir aqui As propriedades Repartir entre todos Tá Não adianta você Querer usar uma Uma ideia comunista Dentro da Da bíblia sagrada Não adianta você Querer fazer esse tipo de coisa Tá Que isso daí É fraude Tá bom Então É Os chamados Cristãos progressistas Eles querem se amparar Em algo E querem usar até a bíblia Para querer se amparar Mas a bíblia Não justifica Esse tipo de Ideologia Tá E também A bíblia não fala também De capitalismo Tá Então não adianta você querer Justificar Capitalismo Ou comunismo Dentro das escrituras O que eu estou comentando aqui É a falta de liberdade Tá A falta de liberdade Dos povos Que estão envolvidos Com Esses países Que estão debaixo Do comunismo Tá Então É Interessante Tinha tudo em comum Mas Onde é que estava Hoje em comum A oração A doutrina Impossível De conquistar Então ao contrário Do que os chamados Cristãos progressistas Enaltecem Eu vou deixar aqui Um link Aqui embaixo Pra vocês entenderem O que aconteceu Na Coreia do Norte Vocês que são Cristãos Progressistas Dizem que são aí São socialistas Então é assim Vocês que estão Desinformados Da história O que diz a história Então é muito complicado Muito complicado E Esses vídeos Essa série Que eu fiz aqui Prova o contrário Vocês estão totalmente Equivocados Tá Então os regimes Socialistas Eles são Opressores E tiram a liberdade Dos povos Não só isso Odeiam A religião cristã Como um todo E querem até Ludibriar Os cristãos De qualquer nação Tá E é como Está acontecendo Por exemplo Na China É Onde A partir de 2018 O partido Comunista Chinês Fez um anúncio Devastador Para aqueles Que são cristãos Estão lá na China Olha só Que situação Difícil A nova Uma nova Versão da Bíblia Na China Querem fazer Uma nova Versão Da palavra De Deus Na China Ok Então No dia 3 de abril De 2018 Autoridades Chinesas Reuniram-se E para Divulgar Um documento Que revela Como as crenças E liberdades Religiosas São recebidas Pelo governo A Bíblia Sagrada É um item Desprezado Pelos comunistas Chineses E pretendem Reestruturar O livro De acordo Com as suas Ideologias Nocivas Tá bom Olha só Que bonito De ver Vocês que são Cristãos Progressistas Deviam se informar Mais dos fatos Então Quer dizer Morar num país Como a China Vocês não querem ir Morar na Coreia do Norte Ninguém quer ir Só passear Agora você Que se disse Cristão evangélico Progressista Vai morar lá Lá é o ápice Do comunismo Por que vocês não querem morar lá Interessante Então O presidente chinês Ele deixou claro Que haveria um aumento Na repressão A religiões estrangeiras Para o líder Do partido comunista As religiões Só poderiam funcionar Se fossem De matriz chinesa E que Pequim Iria fornecer Orientação clara Às religiões E que elas possam Se adaptar À sociedade Socialista É isso aí que a gente vê Entendeu Então Interessante Que uma das cidades chinesas O maior parque gráfico De impressão Do mundo Ali Já foram impressas 155 milhões De cópias da bíblia Em mais de 90 idiomas Distribuído para Mais de 70 países do mundo Mas Nunca Eles querem publicar Em mandarim Ou cantonês Não Na língua chinesa Não Isso aí não Vamos ganhar dinheiro Vendendo bíblia Para outros países Bacana Socialismo Bacana mesmo Ninguém quer se envolver Em nada Na China As pessoas Têm medo De se envolver Com as autoridades Porque é problema Vira um problema Para a família Para a pessoa Em si É melhor Ela ignorar Tudo e todas As coisas E ficar caladinho No seu canto Para não Para não Desaparecer Do planeta É Por isso que muita gente Não se envolve Você vê cenas Começa aí Ninguém quer se envolver Estas imagens Feitas por uma câmera De segurança Chocaram a sociedade Chinesa Uma menina De dois anos Caminha por uma Pequena rua comercial Numa cidade Do sul do país Quando é atropelada Por um furgão Que abandona o local Mas o pior Vem depois Nos minutos Seguintes Diversos motoristas E pedestres Passam friamente Pela criança Que agoniza No chão Em meio a um rastro De sangue Em seguida Ela é atropelada Novamente Desta vez Por um caminhão Outra vez A vítima é ignorada Finalmente Uma mulher Tira a menina Da rua E vai em busca Da mãe Que então A carrega Ao hospital Na China Muitas pessoas Evitam prestar socorro Em casos de acidente A maioria Alega Que tem medo De ser responsabilizada Injustamente E precise pagar Alguma indenização A imprensa Chinês Informou Que a criança Morreu devido As múltiplas fraturas Bonito né Rapaz Bonito de ver Esses países Socialistas Um povo oprimido Um povo com medo De tudo E de todas as coisas Não é brincadeira não Felizmente Países livres Muitas vezes Não dão O devido valor A liberdade Que desfrutam Em seus países Mesmo Sendo alertados Variadas vezes Sobre o que é de fato O socialismo Como dizia O meu professor De sociologia Em uma das matérias Que eu cursei Na faculdade Ele dizia o seguinte Olha Se vocês acham Que está ruim Com os Estados Unidos Da América Liderando o mundo O mundo Então vocês vão ver Como é que vai ficar O mundo Quando os chineses Liderarem o planeta Você acha que está ruim Hoje né Os Estados Unidos Então muito bem Estados Unidos Quando tem um terremoto Um marimoto Em algum lugar Ele vai lá E manda Os navios Hospitais Para ajudar E a China Manda o que? A China não está nem aí Com ninguém não Eles veem só O povo deles Aliás Nem o povo deles Eles veem né O que eles estão interessados Do partido chinês ali Os coitados Que são que nem robô Estão ali Com o objetivo Cego De seguir O seu líder Tá bom? Então o que no fundo No fundo Nem os cristãos Progressistas sabem E nem muitas pessoas Deste planeta sabem É que o socialismo Ele é incompatível Com a fé cristã Tá bom? Eles querem acabar Com o conservadorismo E com a tradição Judaico-cristão Da sociedade Ajudando a implantar O inevitável Ou seja A ditadura do anticristo Ah mas você pode dizer o seguinte Pra que lutar Contra as ideologias Socialistas Se o anticristo Virar de qualquer maneira Meu querido Deixa eu te falar uma coisa Você gostaria de sair na rua E se não houvesse polícia? Você gostaria de sair na rua A noite? De dia A noite Você gostaria Se não tivesse polícia? Pensando Como um cristão Ou não Você deve responder Essa pergunta Tá bom? O que é mais importante Para você É se isentar Se silenciar Se omitir Como um cristão Ou enaltecer A verdade Da palavra de Deus E das tradições Também judaico-cristã Pense nisso Tá bom? Então eu acho que A questão Não é questão ideológica A questão É a questão Da verdade Da palavra de Deus Que nós temos que Preservar E os países socialistas Abominam A fé cristã Tá? É lógico Que as pessoas Deste planeta Que não conhecem A Deus Não conhecem O Espírito Santo Não conhecem O Evangelho Também Não tem nenhum apreço Pelo Evangelho De Jesus Cristo Mas Muito menos O socialismo Tem algum tipo De apreço Pela fé cristã Tá bom? E por isso Deve ser sim Combatido Como um regime Tá? Então queridos Fiquem na paz Deus abençoe Fiquem Conosco Nos próximos vídeos E eu espero Que esta série Tenha sido um pouco Instrutiva Para você Se gostou Deixe seus likes Deixe seus comentários Que se quiser Se inscrever Neste canal Seja Bem-vindo Que Deus abençoe A sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe Tchau Tchau Obrigado.